E aí galera tudo bem aquele lugar gostamos muito e a Mônica tudo bem Mônica oi tudo bem chegando aonde você fala pra gente aqui na Bela Paulista ela tá na clínica agora vemos aqui aquela salada já nos traz uma salada bacana nutricionalmente perfeita eu tô esperando nós vamos já já um pouquinho a salada pra você mais uma vez parabéns a Bela Paulista nós somos testemunha né mãe do sucesso da sua padaria sim são 22 anos né de sucesso nenhum tipo de sobia né nenhum tipo de você já viu briga aqui na Bela Paulista confusão não nada a gente pega a galera LGBT não tem confusão né Mônica não forma nenhuma eu fico extremamente educado galera da paz nós temos clínica LGBT há 28 anos em São Paulo hospital LGBT em São Paulo todos equipados com laser de última geração enfim é só visitar o nosso canal de vídeo no YouTube no arroba prof.turovista para o Rio Grande também arroba prof.turovista para o São Paulo tá esperando aqui ó aquela saladinha a fome já bateu tá com fome Mônica? tô tô com fome a Mônica ela é um relógio biológico a Mônica trata de alto rendimento só ela tem aquele relógio biológico né Mônica é tudo certinho ali né vai um doce hoje não não hoje não é dia de doce não tô com fome de hoje é terça-feira é fome de jantar mesmo jantar mesmo tá bom se tá rolando a salada eu mostro pra vocês um abraço né